Mais de 5 centenas de alunos do agrupamento de escolas Francisco de Holanda realizaram esta manhã uma caminhada pela paz e pelo ambiente. O desafio foi lançado por uma aluna daquele agrupamento e tinha como objetivo realizar uma caminhada que convergiu no largo doutoral para marcar posição sobre a necessidade de defender o planeta. Francisca Fernandes, promotora da caminhada, explicou as razões que levaram os alunos a sair à rua. Começar pelos mais novos, pequenos, jovens que estão à mudança, tentar trazê-los para a realidade e aqui chamar-lhes a atenção um bocado para o que está a acontecer a nível de paz, porque nós, apesar de sermos greve climática e de apoiarmos o ambiente, também lutamos por outras causas de justiça social e por isso temos que interligar, porque sem um planeta, sem um futuro, não pode haver paz. Nós temos tanto a aprender com os mais velhos que os mais velhos temos que nós. Por exemplo, antes nós utilizávamos aquelas sacas de repelheira para ir buscar o arroz. E agora sacos de plástico. Por que não inverter e voltarmos hábitos antigos? Mas claro que há novos hábitos que os mais novos agora também têm, que os mais antigos podem voltar a usar. Entende? Temos que aprender todos uns com os outros. Rosalina Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Alanda, lembrou que a iniciativa nasceu da vontade dos alunos e da preocupação deles sobre dois problemas da atualidade. Quem foi o grande promotor desta atividade foram alunas do 12º ano, uma da área da Economia, outra da área de Línguas e Humanidades, que são ativistas, são atrante promotoras da defesa do ambiente e que naturalmente foram ao gabinete e disseram professora, vamos fazer o último dia de aulas, porque hoje é o último dia do 9º ano, 12º, e vamos fazer uma atividade em grande na rua manifestando-nos pela paz e pelo ambiente, pela necessidade que temos que marcar uma posição. E eu disse com certeza que sim, até porque é uma iniciativa dos alunos e nós apoiamos. Conversei com uma série de colegas de educação física que abraçaram o projeto e passámos lá à comunidade e, portanto, a comunidade respondeu e está aqui hoje em força. Estou agora a chegar à escola Vegas, nisso também. Temos aqui as escolas de primeiro sítio e as escolas secundárias. Portanto, é uma tomada de posição de jovens que vão desde os 6 anos até aos 18, 19, porque de facto precisamos de nos manifestar contra o estado do ambiente e o estado que infelizmente vivemos em vários sítios, não só na Ucrânia, mas em outros países e que infelizmente são muitos. A caminhada pela paz e pelo ambiente do agrupamento de escolas Francisco de Holanda terminou a oção de Imagem de John Lennon. A CIDADE NO BRASIL